O Governador Provincial de Luanda trabalhou esta semana nos municípios de Viana e Luanda a fim de constatar o andamento das obras de equipamento e sociais no domínio da educação e das estradas. Segunda-feira, 8 da manhã, Sérgio Loutor Rescova Joaquim Escalava o Zango 3 começou por inspecionar a obra de uma escola com 7 salas de aulas praticamente acabada construída pela administração local e vai acolher 650 alunos. Seguiram-se duas escolas, 5.707 e 5.151 a primeira no Zango 4 a funcionar em condições razoáveis havia sido construída pela comissão de moradores do bairro Venceremos e agora está a ser ampliada pela administração do Zango. A segunda e em pleno funcionamento é uma escola com 7 salas de aulas localizada no Distrito Urbano da Baia tendo a visita servido para ferir o seu funcionamento bem como encorajar os professores que percorrem vários quilômetros para dar aulas e incentivar os alunos. A famosa Vala do Zango que em épocas de chuva tirou sono aos moradores foi outra infraestrutura visitada pela equipa lembrando que os trabalhos consistem na conexão das duas valas onde havia descontinuidade para assim permitir o percurso normal das águas. A ponta amarela agora encerrada ao público para manutenção profunda fruto dos 10 anos desde a sua instalação foi também apreciada. Os três meses previstos para as obras foram contestados pelos populares e sobre o assunto ouvimos o administrador municipal. Esta via está interdita e estando interdita tem que postar as alternativas. Nós vamos também tratar com a mesma empresa tratar de encurtar esse tempo. Como? Através do aumento de turnos de trabalho. Depois, a comitiva testemunhou a abertura da rua Angola Quiluãs que liga a estrada Machado Saldanha e a cabeceira do aeroporto. No local, o empreteiro foi notificado a colocar os quebramolas para garantir mais segurança dos munícipes. O objetivo desta jornada de campo é fundamentalmente radiografar um conjunto de obras que, sendo fundamentais do ponto de vista da drenagem das águas poliviais e residuais, tendo em conta a época chuvosa e também a prevenção de um período que se adivinha intenso de chuvas, que é o mês de abril, preferimos jogar antecipadamente, preparando as condições em relação àquilo que tem a ver com a drenagem. A jornada de campo culminou com a constatação das obras da Ponto Olímpio Macueira que, assim que concluída, permitirá a reposição da circulação entre o Sanatório e a Machado Saldanha. Juntos é possível!